A gente sabe da responsabilidade do jogo, se o Márcio optar por mim, você pode ter certeza que eu vou entrar com bastante determinação, bastante garra, que essa pulga eu quero deixar atrás da orelha dele. Mas se ele optar por mim, a gente fez algum trabalho hoje pela manhã, mas Deus queira que eu possa estar dormindo dentro de campo, ajudando meus companheiros e principalmente ao Botafogo. Francesco, além do jogador Rodrigo Tizen que está suspenso, o Derli não treinou nesta manhã novamente, recuperando aí de contusão. Caso o Derli também não reúna novamente condições de jogo, você faz mais a função ali do Rodrigo Tizen ou também faria a do Derli? Olha, a minha função principal é a do Tizen, né? Sempre joguei de primeiro volante, mas quando precisamos jogar com dois volantes também, a gente joga ou não sai mais. É um ali dentro, eu acho que o espírito contagia tudo, eu acho que se precisar a gente vai, se precisar a gente ajuda. Eu acho que o importante é igual eu falei, é sair de sertãozinho com os três pontos. Mas se o que o Márcio optar, se ele optar por mim, o que ele pedir, eu estarei à disposição para realizar um bom trabalho. O Francesco, em relação a gente até comentando aí o gramado um pouco menor, vocês que estiveram lá sabem disso, precisa ter um cuidado maior no posicionamento de linhas, o entrosamento, você e o Pituca, se forem a dupla de volantes, ainda não atuaram juntos. Precisa ter aí uma conversa, um diálogo um pouco maior para não deixar falha essa história em um sistema defensivo? Lógico, o Márcio vai passar o trabalho, né, que é para ser feito. Eu acho que quando o nosso comandante passa um trabalho, a gente tem que acatar e fazer do jeito que ele está pedindo. E ali dentro é conversar, é estar aliviado o tempo todo e para executar um bom trabalho. Eu acho que quando a gente entra com um pensamento, com um foco determinado, eu acho que a gente consegue sim um trabalho, fazer um trabalho excelente. E para a gente fazer esse trabalho excelente, o Márcio vai passar, vai conversar, vai chamar quem ele optar. Garanto para você que vai buscar fazer o melhor. Queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o Márcio Fernandes, a comissão técnica, o Jaime, o Marcinho, que já vem desde a época do Vila Nova para cá e você ainda não atuou. E mesmo assim a gente percebe você sempre confiante, sempre acreditando nessa comissão técnica, buscando seu espaço de forma dentro do treinamento, dentro do campo, entendendo a posição do colega que está jogando. Como que é essa relação sua com o Márcio Fernandes e toda a comissão técnica? Primeiramente eu não tenho o Márcio como treinador. Eu acho que teve uma entrevista passada que eu até te comentei isso. Eu tenho ele como um amigo, como um pai, né? Porque eu acho que quando o pai da gente não está presente, a gente acata pessoas do bem para estar nos guiando. E é um cara que, não só ele, mas toda a comissão são pessoas do bem, que buscam estar conversando, que buscam estar te ajudando. Eu acho que eu não vim aqui igual eu tenho um pensamento, igual ele fala bastante para a gente. Não é porque eu trouxe que vai jogar, não. Você tem que buscar o seu espaço. E desde o começo eu sabia disso. E eu tenho que respeitar todos os atletas, porque quando eu cheguei já tinha um grupo. Eu só vim complementar e ir para ajudar. E agora é o meu momento de buscar o meu espaço. Se ele optar por mim, eu vou buscar e vou buscar retribuir para ele também. E se depender de mim, sempre vou estar correndo por ele, por todo o Botafogo, por toda a comissão e por todos os meus amigos. Isso aqui é uma família. Eu acho que para tudo dar certo. Para quem almeja ser campeão da Série C, eu acho que tem que ser uma família. Eu acho que é um ajudando o outro. Vai ter dia que eu não vou estar bem, mas vai ter dia que eu vou estar bem e vou poder ajudar meu companheiro, como ele também pode fazer por mim. Então, a respeito de Márcio de Comissão, não tenho o que falar. São pessoas do bem, pessoas que estão ali, guerreiros. Que hoje muita gente fala que treinador passa, mas alguns passam. Com certeza, passam, mas não vão deixar nada. Eu garanto que o Márcio, onde ele passou, ele deixou um legado do bem. Uma pessoa que traz o grupo para ele, que todo mundo corra por ele. Eu acho que é isso que nós precisamos. estar focado, determinado, pode ser quem for. Quem jogar, pode ser eu, pode ser Tissem, pode ser quem for. O importante é o Botafogo, o importante é nós correr pela nossa família. Vocês também, da imprensa, também faz parte da nossa família, porque vocês estão no nosso dia a dia. Então, a gente busca sempre dar o nosso melhor lá dentro de campo e ajudar nossos companheiros. Francesco, nesse caso do Jovem Sertãozinho, o mando é do Guará, mas o Botafogo vai se sentir em casa. vai ter o apoio do seu torcedor, próximo ali. É um jogo diferente para quem atua dentro do campo, caso você, principalmente, tenha essa oportunidade? Olha, eu tendo essa oportunidade, lógico, a gente sabe que é um jogo difícil. Primeiramente, a torcida que vai lá, eu parabenizo desde já todos que vão, que saem das suas casas, compram o seu ingresso, têm o seu direito de cobrar. Mas não vamos pensando em sair daqui achando que resultado está ganho, não. Não vamos achar que daqui nós já temos três pontos, não. Do outro lado, tem famílias, tem um time também. E aqui a gente vai buscar o nosso espaço. A gente vai buscar os três pontos. E precisamos deles, porque sem eles o clube não anda. Então, espero que o torcedor possa comparecer e nos ajudar também nessa caminhada, porque essa caminhada vai até novembro. Ela vai, se eu não me engano, até dia quatro, que é o último jogo. E espero que todo torcedor possa compreender, ter paciência, porque o jogo não é cinco, seis a zero, não. Futebol, cada um defendendo o seu. Um a zero é goleada. Francesco, você passou pela campanha vitoriosa no Vila Nova. E agora o Botafogo chega numa reta final. Cinco, seis jogos aí, para definir sua vida dentro da competição. Tudo aquilo que foi iniciado quatro meses atrás, vai estar em jogo nessa reta final. Pela sua experiência do passado, do ano passado, recente, em que você foi campeão da Série C, por seus companheiros, o que dizer nesse momento de reta final? Tem que estar atento até aos minúsculos detalhes. Como é que é esse foco agora nesse afunilamento da competição? Você foi muito bem na palavra foco. O foco, ele é tudo. Você tem que ter o foco no que você quer. É a hora de separar os meninos dos homens. Está chegando a hora. Então, eu acho que se a gente, quatro meses, a gente batalhou, por que não continuar essa batalha? Porque a guerra vai vir. Então, eu acho que todo jogo é uma batalha. Se a gente não manter o foco, do outro lado também tem o adversário. Então, o que eu digo para o nosso grupo, ter foco, primeiramente, força e fé. Porque sem isso, a gente não vai chegar. Garanto para você que se a gente tiver humildade, pézinho no chão e se fechar como uma família, pode ser quem for. Porque não tem segredo. Eu passei num clube no ano passado que tentavam destruir o nosso grupo de tudo quanto é jeito. mas quando você se fecha, quando você se une, eu acho que nada abala. Então, eu acho que o nosso segredo é esse. Foco, força e fé. Eu coloco sempre nas minhas redes sociais que o importante é ter foco, força e fé. Então, eu acho que o primordial é isso. É se unir. Agora é a hora de todo mundo dar as mãos. Vambora que o Botafogo vai chegar. Vambora que o Botafogo vai chegar.